Bandeirantes de Schroeder E a buzina anunciando a Rainha Jusilene Bauer Nossos aplausos para a Rainha da Sociedade Bandeirantes A Jusilene Bauer Presidente do Bandeirante, Sr. Edson Lindner Diretor de Tiro, Sr. Adalberto Bauer Comandante, Sr. Ilmar Hertel e a Sra. Marlene Lindner E o grupo Shrebelan, Voxan, os grupos Com os pequeninhos também Olha como é bom ver a criança de espelar Nossos aplausos para eles São as crianças, os pré-adolescentes, os jovens e o Ruth O Ruth Ney Shrebel, esse menino Que desde criança, né Ruth? Participante dos Espíritos da X E o musical Vole Bom dia Mais uma vez as criancinhas ali Todos vestidinhos, trajados tipicamente Que maravilha Vamos dar um aplaquinho para essas crianças Trazendo ali a plaquinha que receberam Nela em homenagem A Sociedade do dia 15 de julho Foram lembradas todas as sociedades Que fazem parte da XSF Do agraçado conhecido São aqui se lembradas E aí estão as carinhas E as princesas do Tiro A sociedade Bandeirantes São seus aplausos, pessoal Aí estão as princesas Essas mulheres também Que levam a tradição do Tiro Na sociedade Nossos aplausos para elas E aqui o rei e os cavalheiros do Tiro Da Sociedade Bandeirantes Desculpa Desculpa A Sociedade Bandeirantes Nossos aplausos para o pessoal do Bandeirantes Já viram lá para o Bandeirantes? Mas é o Bandeirantes Olha o marco Comandante de Tiro Senhor animal Hertel Juntamente com a senhora Malene Lindner Agora a pessoa do Vieirense Também só um pouquinho Só dar uma pausazinha Isso Vamos aplaudir então A sociedade Bandeirantes De Tiro Fechando aí o seu desfile E agora sim Sociedade Esportiva Recreativa Bandeirantes Para nossos aplausos Vieirense Vieirense É para ver se o pessoal está ligado É, Vieirense Todo mundo está ligado Olha como é que vai estar O senhor me ajuda Aliás, paga aqui Eu não trouxe o óculos Vireirense